Transcrição e Legendas Pedro Negri O caso do cheiro esquisito Atenção Marina Uau, peixão alta Bela jogada Obrigado, Marina Isso é muito divertido É minha vez, Marina Joga aqui Tá bom, Zico Zico, você está bem? Sim, estou bem Você sentiu esse cheiro? Senti Ai, Eka, que cheiro ruim Você também está sentindo? Minha intuição de peixe está me dizendo que algo está muito fedido Uma pop Vamos ver as pistas Vamos abrir a pop juntos É só fazer as batidas com a gente Agora é nossa vez Vamos bater de novo Ah, nós temos um pouco de lixo aqui É um miolo de maçã e um montinho de sujeira Você acha que este lixo está causando cheiro estranho? Eu também E onde a gente vai procurar? O que foi que você falou, Zico? Eu disse Aonde a gente vai procurar? Já que uma das pistas é um miolo de maçã O primeiro lugar que deveríamos procurar é no pomar Boa ideia Olhem, eu tenho que reabastecer as minhas bolhas Tenho que ir correndo para o laboratório E nós vamos olhar lá no pomar Tá legal, eu vou ser rápido A gente chumbo feliz está me ouvindo? Oh, a gente peixou na alta Como eu posso te ajudar? Olhem nossas pistas Um miolo de maçã e um montinho de sujeira Elas querem dizer que tem lixo causando cheiro ruim no parque Você está certo, peixou na alta É isso que está causando o cheiro Mas não se deixe enganar pelas aparências Isso aí não é lixo Não deve ser jogado fora Ah, não é? Mas e um montinho de sujeira? Eu aposto que não é de sujeira comum Ou estou errado? Correto A segunda pista pode parecer sujeira Mas não é Obrigada, chumbo feliz Reabastecimento completo Sinal verde, pensão alta Bom, Zico Não tem nada aqui O cheiro estranho deve estar vindo de outro lugar Sim, porque o parque continua muito fedido Marina, vocês encontraram alguma coisa no pomar? Nada de estranho aqui Onde vamos procurar agora? Acho que podemos ir até a entrada do parque das árvores felizes Vamos ver se tem alguma coisa fora do comum por lá Tá bom Vamos continuar procurando o mau cheiro Fecha na alta Ah, estamos aqui Oi, pessoal Vamos procurar aquele lixo É, esperem um pouquinho Parece que nós temos visitantes por aqui Vamos ver o que eles estão fazendo Zico Zico Você está bem? O que aconteceu? Tudo bem A não ser por esse machucadão se formando no meu bumbum Olha Ele escorregou em uma casca de banana Que estranho Quem deixaria uma casca de banana no meio do caminho? Eu acho que quem deixou isso aqui Também pode estar causando este cheiro estranho no parque Eca Vocês acreditam nessa bagunça? E é uma bagunça bem sentida É isso É um monte de sujeira que está causando cheiro ruim no nosso parque Bom, já achamos a sujeira Mas ainda temos mais uma pista para desvendar O chumbo feliz disse que isso até pode parecer lixo Mas não é Ei, espera aí Isso não é lixo É um monte de adubo O adubo acontece quando alguns tipos de lixo são transformados em comida para as plantas Até aprendi como fazer adubo na escola Então era disso que o chumbo feliz estava falando quando disse que as aparências enganam Não é lixo quando pode se transformar em adubo Garopas galopantes Nós desvendamos as pistas Nossa, isso tudo pode virar comida para as plantas? Olá Sou a Glória Olá, eu sou a Marina E estes são meus amigos Peixonauta e Zico Uau, eu nunca tinha visto um peixe fora d'água antes E nem um macaco de estimação O que estão fazendo? Nós queremos mostrar para vocês como fazer adubo com todos estes restos de vegetais Por quê? A natureza se encarrega de fazer isso sozinha Claro, mas nós devemos ajudar a natureza a fazer este processo Existe uma maneira especial de se fazer o adubo É por isso que estão juntando tudo isso em pilhas Isso mesmo Venha, vamos te mostrar E você também pode aprender É fácil Ei pessoal, venham para cá Vamos lá pessoal, nós temos que limpar esta sujeira E limpando tudo o parque vai ficar cheiroso de novo Nós vamos nos dividir em dois grupos e juntos vamos formar uma pilha de adubo Como fazemos isso? Nós pegamos o lixo jogado por aí e depois separamos em duas pilhas Coisas úmidas em uma e coisas secas em outra pilha Agora começamos a montar a nossa pilha de adubo Primeiro as coisas úmidas Colocamos uma camada de restos vegetais Como um miolo de maçã, casca de batata, banana Depois colocamos uma camada de lixo seco como jornal velho e folhas secas E depois colocamos um pouco de água na pilha de adubo Continuamos colocando camadas até que o lixo todo desapareça do campo Então os restos vão se transformar em um tipo de fertilizante natural chamado adubo Que é comida para plantas e árvores Ah, delícia! Fazer adubo parece tão fácil É, bem facinho! Fazer adubo é fácil, mas ele não acontece de uma hora para outra Leva algum tempo até que ele fique pronto Se o adubo ajudar as florzinhas a crescer, então tudo vale a pena Isso aí, pessoal! Vamos fazer adubo! Tcharam! Pilha de adubo à borda do Zico Pronto! Nós acabamos! Todo mundo trabalhou duro hoje Obrigada! Nós aprendemos muito hoje Adoraríamos que vocês fossem a nossa cerimônia de encerramento Ah, seria uma honra! Pode contar comigo! Comigo também! Ótimo! Até mais tarde! Conseguimos! O parque está limpo de novo e temos adubo para as plantas e árvores Caso encerrado! Bom trabalho, pessoal! Juntos somos de mais! Outra pop! Vamos abrir, pessoal! É só repetir com a gente! Mais uma vez! Conseguimos! Olhem só! Temos mais medalhas Para os nossos amigos por nos ensinarem como fazer adubo Que maravilha! Obrigado! Isso é muito legal! Obrigada! Obrigado! Ei, pessoal! Esperem um minuto! Vocês estão sentindo esse cheiro? Não, não sinto nada! Também não! Não sinto nenhum cheiro diferente! Exatamente! Tudo está de volta ao normal no parque! Atenção, Zico! Então, fazem a distância de vermelho! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto